Os estelionatários seguem sem dar trégua às vítimas. O Dile Igor foi uma delas. No último fim de semana, ele soube por funcionários de uma loja de Patos de Minas que alguém estava usando os dados dele para realizar compras em cartão de crédito, também com o nome dele. A notícia gerou uma dor de cabeça danada e um trabalho de investigação pessoal para entender o que estaria acontecendo. A minha semana inteira eu perdi ela para poder tentar resolver isso. Aí eu tive que ir no Magazine Luiza, depois eu tive que ir no Procon, Polícia, Delegacia, Acipatos, Serasa. Fiquei praticamente o dia inteiro para lá e para cá tentando resolver. Aí no Magazine Luiza eles me pediram um negócio, eu tinha que ir no Procon. Depois no Procon pediram para conseguir o número da compra. Então eu fiquei praticamente um transtorno mesmo. Tinha, tinha todos os meus dados e pelo que eu entendi ele tem um cartão com o meu nome. Pelo que eu entendi ele fez um cartão sem ser nos meus bancos, em outro banco, deve ser esses bancos virtuais hoje. E ele deve ter emitido um cartão no meu nome. E ele não é o único. Segundo o delegado de furtos e roubos, Anderson Rosa, golpes por aplicativos de mensagem estão entre os principais usados pelos criminosos. O primeiro é o golpe do Pix, em que o criminoso se passa por algum conhecido da vítima, arma uma situação e a vítima transfere o dinheiro para a conta indicada pelo estelionatário. O segundo é a solicitação de cartões de crédito, em que a vítima recebe uma ligação, é informada de uma situação e o criminoso solicita a entrega do cartão juntamente com a senha. A terceira é a venda de veículos pela internet, que geralmente envolve o intermediário e que nesse caso é o golpista. Para todas essas situações, algumas orientações são importantes para evitá-las. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de história, checar se realmente você está falando com aquele amigo, com aquele parente conhecido, por uma ligação de voz, por uma ligação em que você constate que realmente aquele pedido é verídico. O banco não age dessa forma, as operadoras de cartões não agem dessa forma. Se houver alguma irregularidade, esse cancelamento de cartão é feito online, ninguém vai buscar o cartão na sua residência. E com a facilidade de se obter dados das pessoas, fica difícil agir defensivamente para evitar cair em um golpe. Mas todo alerta é importante, bem como fazer a denúncia quando necessário. Então, na verdade, eu não sei nem como prevenir a respeito disso, porque é uma coisa, tipo, acho que para mim foi aleatória, porque não buscou dados de mim, eu não mandei mensagem para ninguém com meus dados, coisa de cartão de crédito, nada disso. Mas independente disso, temos que tomar muito cuidado, a gente está vendo hoje negócio de clonagem de WhatsApp o tempo todo. Mas é importante, importantíssimo, e a gente conta com isso, da cooperação da população em registrar esses acontecimentos. Lembrando que atualmente os crimes de estelionato, para que haja um procedimento policial, precisa de manifestação expressa da vítima, é condicionada a representação. Então, além de fazer a ocorrência, é necessário que ela compareça à delegacia e manifeste o seu interesse em inaugurar aquele procedimento investigativo. E registrar esse fato, porque nós vamos nos municiando de dados.